Aí vem Denilson! Na Band News FM, Denilson Neles! Denilson Show, fim de papo de mais uma vitória do Palmeiras por 3 a 0. E é isso, né? Um primeiro tempo avassalador e um segundo tempo, digamos, bem protocolar. Palmeiras ali foi navegando em mares calmos, foi ali flertando com uma chance e outra, perdeu gol, Osveiga, Rony, teve possibilidades para ampliar. Mas o 3 a 0 diz bastante, né? Da distância entre Palmeiras e Ponte hoje. Diz bastante, essa questão que eu falei logo no segundo gol ali, que o Palmeiras não estava jogando um jogo tão intenso assim, até porque quando você abre um 2 a 0, enfim, nesse caso do Palmeiras, o segundo jogo, o Palmeiras adiantou a quinta rodada contra o Novo Horizontino, dá um pouco mais de confiança, a Ponte Preta, uma estreia muito ruim. Eu até esperava uma Ponte Preta mais encorpada, com um pouco mais de volume de jogo, de entrega, só para fazer uma analogia aí, o que fez a Ferroviária, por exemplo, contra o Corinthians, que aí é o campeonato, né? Um campeonato à parte, enfim, Santo André, São Bernardo, Ponte Preta, Novo Horizontino, né? Aí é um campeonato entre eles ali, né? Então, nesse caso, a Ferroviária sai na frente porque consegue um empate diante de um gigante como o Corinthians. Ao contrário da Ponte Preta, que com, enfim, 16 minutos, 20 minutos, já estava perdendo de 2 a 0. Com 30 minutos, já estava 3 a 0 para o Palmeiras. Então, foi o resumo aí de um primeiro tempo. O Igor, que foi o goleiro, falhou no gol do Luan, era uma bola defensável, ele falhou. E aí, esse segundo gol, enfim, a Ponte Preta não conseguiu ter nenhum tipo de reação. A gente até esperava no segundo tempo uma mudança, mas a hora que você olha para o banco de reserva da Ponte Preta, você não vê nenhum jogador que poderia mudar esse panorama em relação à Ponte Preta. Ao contrário do Palmeiras, você citou aí um jogo mais burocrático, mais tranquilo no segundo tempo. É muito devido a esses 3 a 0 que o Palmeiras fez no primeiro tempo, conduziu o jogo de uma forma muito tranquila. A Ponte Preta, praticamente, no segundo tempo também não criou problema para o Marcelo Lomba. Como o Marcelo Duol citou duas ou três vezes o nome do Marcelo Lomba, que por certo é um excelente goleiro, fez uma ótima defesa no final do primeiro tempo, numa finalização do Luca. Mas o Palmeiras fez o que tinha que fazer no segundo tempo. Eu até achei que o Abel deveria ter mexido um pouquinho antes, dar um pouco mais de confiança para os jogadores que estão chegando. Eu citei aqui o nome do Atuesta, por exemplo, que ele já teve uma pequena participação no primeiro jogo contra o Novo Horizontino. Mas um jogo como esse, dá para vocês expor o jogador, colocar o jogador em campo, sentir um pouco dessa adrenalina do torcedor. Enfim, um pouco mais de 15 mil pessoas, menos do que teve na final da Copinha. Na final da Copinha teve em torno de 20 mil torcedores no Allianz Parque. Mas enfim, o mais importante foi o resultado, a tranquilidade para esses jogadores. O Mundial de Clube está chegando aí. Então é importante você viajar com essa sensação de que o time está bem, de que o time está ganhando. Porque você viaja com confiança. Claro. É isso. Bom, Mundial de Clubes, você sabe, aqui na Band News FM ainda tem mais um capítulo alviverde antes desta saga. Diante, quem sabe, do poderoso Chelsea, hipoteticamente, numa grande decisão, a gente vai saber o que vai acontecer daqui a pouquinho, no mês de fevereiro. Denilson, sempre uma honra tê-lo conosco. Obrigado pela participação. Volte sempre, a casa é sua, tá bom? Obrigado, um abraço, boa noite. É isso, o Denilson Show, ele volta na programação da rádio Band News FM. Denilson neles, você sabe, Band News FM, o futebol aqui também é notícia.